O presidente Jair Bolsonaro chegou ao Forte dos Andradas aqui em Guarujá no início da tarde desta quinta-feira. Ele veio acompanhado de um dos filhos. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, não veio, pois tem compromissos em Brasília. Esse mesmo local também já abrigou o ex-presidente Lula e a esposa Marisa. Dessa vez, foi montado um grande esquema de segurança. Aeronaves, por exemplo, não podem voar abaixo dos 500 metros sobre qualquer estrutura dentro do forte. Assim como na costa, nenhuma embarcação pode se aproximar mais do que 2 quilômetros. Por terra, esse aqui é o único acesso e, como dá para ver, está cheio de bloqueios. Durante toda a noite, a movimentação de carros oficiais também foi grande. Marco Pagetti para o SBT Notícias. Obrigado, Marco, trazendo informações sobre a hospedagem do presidente Jair Bolsonaro em Guarujá, no litoral de São Paulo.